Existem muitas dúvidas em relação ao financiamento, em relação aos valores de repasse, estudos de estimativa sobre o custeio anterior dessas escolas e o que significa esse custeio após as OES. Não há garantia, e isso é só no edital, de que o piso salarial com a adoção da CLT será garantido. O edital diz poderá, portanto ele abre uma série de caminhos para interpretar e para precarizar o trabalho. Enfim, eu acho que seria uma grande contribuição, uma maior contribuição de uma pessoa com a matriz de entendimento político da professora Raquel é de suspender esse edital e dizer que vai conversar com as pessoas.